Música O projeto de extensão da UEL conscientiza sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A reportagem é de Marco Antônio Barros. O projeto integrado de pesquisa e extensão cultivando saúde, prevenção contra o câncer de mama, compartilha os conhecimentos sobre a doença para garantir que as mulheres consigam diagnosticá-la precocemente e iniciar o tratamento o mais rápido possível. A gente começou a observar que muitas mulheres jovens, 27, 23, 30 anos, elas estão sendo acometidas pelo câncer de mama, que é atualmente um fator preocupante, porque não existe, elas não vão à procura de diagnóstico, de médico e não se conhecem, não se autoconhecem. A ideia de criar o projeto surgiu com a colaboração do farmacêutico Carlos Eduardo de Oliveira. Ao desenvolver pesquisas junto com a professora Maria Angélica Watanabe, o farmacêutico percebeu a necessidade de oferecer informações mais didáticas sobre o câncer de mama. No caso do câncer de mama se torna de extrema importância, que além daquilo que é gerado no laboratório, claro que com conhecimento técnico bastante especializado, tem que ser levado sim a favor da população para que se reconheçam formas de tratar a doença de maneira mais adequada, conseguir orientar melhor a mulher que apresente a característica ou que venha manifestar um agravo com mais severidade. Então, sem dúvida, é bastante importante essa relação. O projeto conta com a participação de estudantes de graduação e pós-graduação das áreas da medicina, biomedicina, biologia e farmácia. Os integrantes se reúnem semanalmente no laboratório de imunologia do CCB e também entrevistam pacientes do Hospital do Câncer para levantar dados sobre a doença. A função principal seria o contato direto com os pacientes no hospital, como eu já fazia na pesquisa, e auxiliar os estudantes bolsistas desse projeto nas análises estatísticas que envolvem o desenvolvimento desse projeto, a descoberta de novos fatores de risco e tudo mais. A estudante do quarto ano do curso de biomedicina, Carolina Yukari, também é integrante do projeto. E desde o início que eu entrei como iniciação científica, eu já comecei a trabalhar com câncer de mama. Quando surgiu essa oportunidade do projeto de extensão, foi uma ótima oportunidade, porque a gente tem esse contato. Então, eu vou nas escolas, tenho contato, tem como a gente ter esse retorno para a comunidade. E, querendo ou não, o câncer de mama tem um índice de mortalidade muito grande e está afetando mulheres mais jovens. Então, daí esse interesse, essa preocupação que eu tive. O projeto produz artigos envolvendo a temática do câncer de mama. Os dados dos artigos são compartilhados por meio de palestras em escolas de Londrina e região. Hoje foi a vez do Colégio Estadual Altair Aparecido Caneiro, de Paiquerê, Distrito de Londrina, receber os integrantes do projeto Cultivando Saúde, para uma palestra sobre os riscos e a prevenção ao câncer de mama aos estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio. A estudante do segundo ano, Isabelle Rodrigues, acompanhou a palestra. Muito interessante. É bom a gente entender mais, para a gente aprender a se tocar mais com a idade que a gente vai pegando. E é bom a gente, já que os pais não demonstram, é bom as pessoas virem mostrar para a gente como é real. Eu achei bem interessante. Para a professora de Educação Física do Colégio, Rosane Fernandes, a iniciativa do projeto ajuda a complementar o aprendizado dos estudantes sobre temas como os cuidados com a saúde. A gente fica muito feliz quando recebe esse tipo de palestra. É um tipo de palestra, além de educativa, informativa, e ela vem a contribuir muito com a formação dos alunos e também com os seus familiares. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto